Música Eu tenho ditado coisas da terra Extraí uma vez num dombaninho Mutilado em pé de guerra Com coitado que nem torneira Das botas a venda postas nesse mercado A maneira O pago custa 400 O mutilado pega um pé Usa e quer pagar 200 Vendedor diz desculpa E o outro pé Mutilado suca Me poupa dos teus lamentos Como vou pagar os dois se só tenho um pé E pra já baixa essa voz antes que eu te insulte E não me julgues de vós porque Seis mal educado não saio daqui hoje Antes que eu te duque O vendedor diz de jeito nenhum Não me obrigues a fazer com que o meu soco te machuque Porque tu vais levar como nunca foi comum Se eu fizer com que o meu soco te desfrute Saca a camisa põe de lado desverrenha Que amigo avisa o mutilado põe lêrenha Na brasa esfrisa que do coitado tem pérena Posso ser lipida de facto mesmo como a perna Tu falas maninha eu tô posicionado Traga essa cabeça pique ou desmelholado Desde o vendedor com raiva e pavor Fica incomorada a história que o melhor é o ir andando Essas são coisas que acontecem Coisas que carecem de compaixão porque parecem Incitação a discriminação mas não é não Dá atenção é que as coisas padecem Essas são coisas que acontecem Coisas que carecem de compaixão porque parecem Incitação a discriminação mas não é não Dá atenção é que as coisas padecem Essas são coisas que acontecem Coisas que carecem de compaixão porque parecem Incitação a discriminação mas não é não Dá atenção é que as coisas padecem É que as coisas pedem É que as coisas pedem